Como diz o rei dos reis, os humilhados serão exaltados Praticar o bem é a melhor saída Grava aí, a humildade é a essência da vida Na escola da vida aprendi, como eu chorei e sofri No sonho eu persisti, não desisti de lutar Vi muita gente subir, mas vi o medo cair Por humilhar e ferir, quem quer só te ajudar Pra alcançar o sucesso, eu tive fé, fui a luta Mas não mudei minha conduta e nem meu jeito de ser Te dou-lhe um papo na boa, quer conhecer uma pessoa Ou dá a ela dinheiro, ou lhe dá fama e poder Ela esquece das dores, não lembra nem de onde veio Só que a glamour e a rap, se tem flash tá no meio Mas só que ela esquece, que tudo que sobe e desce Ela finge entender, que o que nasce vai morrer Beleza? Vou puxar ele aqui agora Viu? E pra colocar ele, coloca a cordinha aqui dentro aqui Põe ele em cima da bancada Limpa aqui direitinho, põe a cordinha Tem vários vídeos falando sobre isso aí Beleza? Abraço a todos Rancando os vidros do Goiászinho Só nos tapa aqui Abraço a todos Quero é o lanterneiro, pintor e o martelinho de ouro Queria Se gostou, dá um joinha no meu canal aí Se inscreve Quero é o martelinho de ouro Quero é o lanterneiro Tamo aí no Youtube Abraço a todos aí Agora vamos remover essa lateral aqui Vamos Tirar a lateral, tampa Teto já está removido Beleza? Abraço a todos aí Acompanha aí que eu estou postando esse vídeo aí Uai, seu app de vídeos curtos